Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Essa semana eu tinha postado um vídeo falando a respeito dos acontecimentos do IRB, repercutindo algumas coisas que saíram na imprensa, Estadão, Valor Econômico, inclusive que tinha sido feita uma reunião com analistas e que os diretores da empresa haviam confirmado nessa reunião que a Berkshire Hathaway havia comprado e depois e posteriormente aumentado a sua participação no IRB. Logo que eu terminei de postar o vídeo, veio um comunicado da Berkshire Hathaway desmentindo a reportagem afirmando que não tinha nem tinha intenção de ter ações do próprio IRB. Inclusive, após, o próprio IRB soltou um fato relevante dizendo que nunca tinha falado a respeito disso e que a Berkshire Hathaway nunca tinha sido acionista do IRB. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu deixei o vídeo como não listado até para não confundir ninguém e até eu tinha escrito ali para quem tinha visto o vídeo que depois que a gente entendesse um pouco melhor a respeito desses desdobramentos iria dar continuidade, que é o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou passar algumas informações aqui que o nosso setor de análise encaminhou que é uma visão, uma posição da capitalista para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Acredito que a maior parte das pessoas aí já deve ter se informado bastante também. Então tudo isso começou, pessoal, no dia 2 do 2, quando a Esquadra lançou um relatório com mais de 200 páginas contestando alguns pontos dos balanços do IRB. Posteriormente, quando a empresa divulgou seus resultados, eles conseguiram responder algumas questões, mas deixaram outras em aberto. Inclusive, tem alguns pontos que nós encaminhamos para a empresa que até agora também nós não tivemos resposta. E nós já tínhamos feito um relatório também para os nossos clientes, rebatendo alguns pontos e concordando com outros pontos que foram divulgados pela Esquadra. No dia 27 do 2, a empresa negou que o Ivan Monteiro tinha renunciado ao cargo de presidente do conselho da empresa e já no dia 28 o IRB confirmou a saída do Ivan em seu lugar assumindo interinamente o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Em relação à questão da saída do Ivan em si, pessoal, é normal as empresas mudarem, mudar diretor, conselho, inclusive ele já tinha saído da Light, de outras empresas, mas o problema aqui é que a gente vai juntando essa bola de neve. No dia 2 do 3, a empresa fez uma teleconferência com analistas, posteriormente a CVM abriu um processo administrativo para averiguar o que foi falado e também essa questão da saída do Ivan, e no dia seguinte a Berkshire Hathaway negou que seja acionista do IRB. Então nessa conferência, pessoal, estavam o José Carlos Cardoso e o Fernando Passos, nada mais, nada menos que o presidente da empresa e o vice-presidente executivo financeiro e de relação com investidores. Eles mencionaram sim que o IRB tinha uma aproximação com a Berkshire Hathaway, que é cliente do IRB, e que essa relação já duraria alguns anos, e mencionaram que a Berkshire Hathaway sim era acionista do IRB, até corroborando com o que já tinha saído na imprensa. E eles falaram também a respeito da nomeação da Márcia Sicarelli para o conselho de administração do IRB, e que ela seria representante da Berkshire Hathaway aqui no Brasil, até como um sinal de aproximação entre as duas empresas. Pessoal, a gente fez a consulta no site da SUSEP e realmente aparece lá na Berkshire Hathaway International Insurance, aparece o André Alarcon e a Márcia, não é Mônica, a Márcia Sicarelli, como procuradoras da Berkshire Insurance aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que eles teriam que divulgar, as empresas divulgam quando tem uma participação relevante, tipo, ah, fez uma aquisição maior do que 5%, por exemplo. Mas foi negado pelo Warren Buffett que eles tivessem essa participação no IRB. No dia 4, os executivos renunciaram e assumiu o Werner Sufert, que ele tem uma experiência grande, ele estava na BB Seguridade nos últimos seis anos e também já participou do conselho do IRB. Então, ele é um profissional que conhece a empresa. Inclusive, ele saiu da BB Seguridade para se dedicar interneiramente ao IRB. Eles fizeram, no dia posterior, uma nova teleconferência. A teleconferência tratou de outros assuntos, além da apresentação do Werner. Como eles comentaram que não tem motivos para repensar e republicar os balanços, prometeram uma melhor transparência, apurar de maneira rigorosa a suposta divulgação da participação da Berkshire Hathaway como acionista da empresa, informar que a empresa encerrou o programa de remuneração dos executivos de acordo com a valorização das ações, que foi um assunto que trouxe bastante polêmica também. E, finalmente, sobre o Guidance, que são as projeções para 2020, a empresa falou que o Guidance hoje está mantido, mas que não descartaria uma revisão. Isso é o que a gente tem até agora. Então, assim, pessoal, qual é o problema ou quais são os grandes problemas de tudo isso que a gente viu? A primeira questão é a sucessão de problemas, a forma que a empresa não soube lidar com esses problemas, principalmente se comunicando com o mercado. E essa questão, pessoal, eu sei que muita gente não deu bola, não que vá fazer diferença se o Warren Buffett é sócio ou não, mas essa questão da posição e o que foi divulgado, se o Warren Buffett teria uma posição ou não, é muito séria, pessoal. É muito séria. Por quê? Eu conversei com pelo menos três pessoas que receberam o e-mail enviado e tem lá o IRB como remetente, e nesse e-mail está assim, tem uma tabela, vocês podem procurar aí na internet, teria a Berkshire Hathaway como acionistas. Ou seja, vamos supor que o Warren Buffett fosse mesmo acionista, o que ele negou, pessoal. Enfim, acho que ele tem um histórico dele a zelar também, acho que todo mundo conhece ele, ele é conhecido por ser um cara bastante honesto, ser um cara bastante correto, se não fosse assim, talvez ele não seria o maior investidor de todos os tempos. Mas vamos supor que ele tivesse investido por outra empresa, que não pela Berkshire Hathaway, tivesse investido por outra hold, não sei, chutando alguma coisa, e com uma posição menor do que 5%, e foi divulgado que ele seria acionista, já seria um grande erro. Seria um erro muito grande. Agora, isso pode ser pior ainda, porque se foi inventado que a Berkshire Hathaway era acionista da empresa, daí é uma coisa que eu vou dizer para vocês assim, que eu vou morrer e posso dizer, a gente morre sem ver tudo, porque seria uma coisa absurda, seria uma coisa de outro mundo. Então, assim, tem uma nova gestão, vai ter muito trabalho para resgatar a confiança, porque é uma empresa de seguros, qualquer empresa precisa de confiança, ainda mais uma empresa de seguros, ou uma empresa de resseguros, como é o caso do IRB, isso se a gente acabar não tendo nenhum ajuste em guidance ou balanço, alguma coisa para o futuro. Agora, não é impossível também a empresa resgatar a confiança, isso a gente já viu várias vezes, várias vezes problemas de governança, e a gente espera, sim, que tudo seja esclarecido, não só para o bem do mercado, para o bem da própria empresa, apesar da destruição de valor enorme que ocorreu, porque as ações derreteram, muita gente perdeu dinheiro por causa disso. E a gente não pode esquecer, pessoal, que governança também é fundamento. Então, a empresa tem que esclarecer o quanto antes, a gente não imagina que isso vai ser esclarecido agora, de uma hora para outra, até porque tem essa nova diretoria, e eles vão demorar um pouco até tomar pé de tudo, mesmo sendo pessoas como o Werner, que já conhecia a empresa. Até porque, sendo esclarecido, por exemplo, que foi falsificado por parte de algum executivo, que a Berkshire Hathaway teria posição no IRB, a gente tem todo o direito de colocar tudo em suspeição, vamos dizer assim, porque se uma pessoa fosse capaz de falsificar um negócio desse, o que diria em balanços ou outras coisas assim? Claro que a gente não está afirmando nada, espera sim que seja tudo esclarecido, mas se foi vazamento de posição ou se foi uma invenção isso aí e veio por parte do IRB, é uma coisa, como eu comentei, muito séria. E só para finalizar, quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de problemas de empresas, a gente não pode esquecer que tem muita gente boa que trabalha nessas empresas também. Eu sei que o IRB não é uma empresa muito grande, mas com certeza algumas pessoas que trabalham no IRB vão ver esse vídeo. Como eu sempre comento, a gente sempre tem muito respeito por todo mundo e sempre tenta trazer as coisas de forma mais serena, de forma mais isenta possível. E como eu falei, esperamos que em breve, o mais brevemente possível, seja tudo esclarecido. E só para finalizar, quero deixar aqui para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, top renda fixa, top fundos, o invisto em ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o carteiras capitalistas, que é a junção do invisto em ações, o top fundos e o top renda fixa, o full trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o nosso produto capitalista completo, que é a junção de todos os produtos. Eu vou deixar aqui na descrição também o nosso contato, a nossa lista do WhatsApp, para quem quiser participar, canal do Telegram, os e-books educacionais, e também os relatórios grátis. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais!